Se o povo soubesse o direito que ele tem, eu acho que esse país seria outro país. Índio pode morrer e ser jogado na beira da estrada. Índio pode morrer em qualquer lugar que não tem nada com isso. A criança pode morrer de frio na beira da estrada, mas o boi não pode morrer. A cana não pode morrer. A grama não pode morrer. Um simples projeto do governo. Acabar com a vida dos peixes, acabar com a vida dos animais que vivem na floresta e com a vida das pessoas. Porque matar uma pessoa não é só dar um tiro na cabeça. É um noticiário de TV, com o jornal que você lê, quando você abre a rede social, está lá na internet, que alguém foi espancado. Que uma lésbica foi estuprada e esse estupro foi incentivado pelos pais, pelo irmão. Uma travesti, mais uma travesti foi assassinada, trabalhando nas ruas, se prostituindo. E no meu caso, como tenho essa vocação para defender os direitos humanos, eu fico cada vez mais forte ainda para defender. Acessar a justiça é básico. Infelizmente, a grande maioria da população não tem ainda. É imoral, gente. Essa pergunta diz o bom. Porque nós estamos tirando da vítima de violência sexual. Estamos tirando da população de rua. Nós estamos sempre chamando de agilidade. E a gente não tem quase nada. Uns não tem nada, outros tem pouco. Porque a gente não pode estar morando aqui também. Sem boveiro nenhum dá nada para ninguém. Se a gente quer alguma coisa, nós temos que correr atrás. Nós temos que ir para a luta. Todos os militantes do movimento popular, do MTSD em particular, são defensores dos direitos humanos. o MTSD em particular, esse é o culto. Hoje está. Essa gente quer viver a nossa terra, por isso a gente não vai ser mais vivo. OLE a gente quer ceder nesta aí. A criança acredita que vamos jogar da na cidade. Da energia aprende de origem эксп$%$%$%$%$%, includ nossa created, Tchau, tchau.